Oi gente, tudo bem? Gente, eu fiz o vídeo da Avon de perfumes com melhores desempenho, né, com ótimo desempenho e vocês me pediram fazer de outras marcas e pra não pegar muitos, porque a marca Natura, gente, os perfumes geralmente já tem um bom desempenho na minha pele, são muito bons, né, e tudo mais. Então eu separei seis aqui que eu acho que faz bem esses jus, assim, sobre o perfume. O primeiro deles seria Luna Intenso. Gente, é um perfume muito delicioso. Eu vi que algumas pessoas, algumas não, poucas pessoas não acham ele que tem um intenso assim. Eu achei ele bem mais intenso mesmo, ele tem um pouquinho do DNA tradicional, uma coisa mais adocicada, mais amadeirada. Eu acho um perfume mais denso, mais encorpado, mas não tão doce. Eles falam um pouco mais adocicado, mas não é tão doce. É um perfume que chama atenção, um perfume muito elogiado, um perfume que você vai passar e não vai passar despercebido. Vamos lá, um pouquinho a câmera. Não vai passar despercebido e é um perfume, assim, que lançou há um bom tempo, mas que ainda faz muito sucesso. Eu prefiro ele mais do que o Rubi e do que o Valentia, tá? Porque o Valentia eu achei muito comum. Eu acho que esse aqui não vou mais na época perto do Valentia, tá bom? Já indo na linha também, Luna Radiance. Gente, eu acho o Luna absoluto uma delícia. Mas esse Luna Radiance, ele é muito alta performance, sabe? Ele me lembra... É engraçado que, pra mim, ele tem uma coisinha do Evódia, né, do Nuance, que é do inspirado do Baccarat Rouge. Ele tem um pouquinho de Elize, do Boticário. Sabe? Ele, ele, não sei, ele é bem chifre mesmo. Tem essa pegada mais diferentona, assim, de seca, amadeirada. É... Tem o DNA do Luna também, eu sinto. Com o tempo eu comecei a sentir... Ai... Não, deixa eu tomar... Eu acho que eu tava nem gostado. Eu sou de batom. É... Muito cheiroso, muito vibe, realeza mesmo. Vibe mais aberta, exuberante, elegante, tá? Então, o frasco dele também tem essa coisa mais dourada, mais chique. Eu achei muito delicioso. Não acho ele super de outro mundo, mas eu acho que ele tem essa saída um pouco... Que lembra essa coisa meio de metal gelado e tudo mais. Pode ser perda na minha cabeça, mas eu não sei. Quando eu burri por ele, eu sinto esse cheiro, tá? Mas é mais pra chifre mesmo. Aí, um, gente, que até colônia, mas tem ótimo desempenho e muita gente falou também tem, é o Ecos Maracujá, de Natura, tá? Que não é um body splash, a gente acha que é um body splash de causa do frasco, mas ele é uma colônia mesmo. Só que, assim, fixa muito. Ele é bem assabonetado, ele tem cheiro de sabonete de maracujá mesmo. Então, por isso que eu acho que gruda nas coisas. Geralmente, perfumes que são mais assabonetados, atalcados, tendem a fixar um pouco mais, né? Uma delícia. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm vontade de conhecer aqueles outros tipos de outras marcas também? Tipo Larriva, essas marcas assim? Deixa aí nos comentários o que eu quero saber, tá bem? Tá bom? E deixa... Eu tô doida, né? Deixa aí nos comentários. E deixa nos restantes vídeos também. E sobre o desapego de perfumes. Gente, sempre que você vê algum vídeo e tudo mais, eu falando, vocês podem ir lá no Instagram. Até quando você não vê, você pode ir no Instagram e falar assim, já que tá tendo perfume disponível, que se tiver, eu mando a foto na hora com os preços, tá bom? Preço muito em conta e tem muita coisa bacana. Eu faço muito desapego porque eu tô com muitos perfumes, tem muitos que são parecidos. E eu quero dar a oportunidade também de vocês conseguirem comprar com preço mais em conta. Meus perfumes são tudo cheinho, tudo... Né? Os que eu uso, eu uso mesmo, assim, de até acabar, tá bom? Mas é isso. Só isso que eu queria falar pra vocês também. Então é que os marcas já também entram nessa vibe assim. Outro também, gente, seria o meu Crisca Drama. Teve gente que falou que não fixou bem nele, gente. O Delirio também tem um ótimo desempenho. Mas esse Crisca Drama, ele em mim tem ótimo desempenho. Inclusive eu usei um dia desses à noite. Uma delícia. Eu acho que ele tem uma saída bastante de patchouli. Muita gente fala que ele tem cheiro de... Castanhas carameladas. Eu sinto nele alguma coisa de frutas vermelhas. Não sei por quê. Eu sinto sim uma sobremesa, uma coisa mais quente. Mas eu sinto como se ele tivesse um pouco de frutos vermelhos. Não puxado pra cereja, mas uma coisa mais framboesa, não sei. Eu sinto, eu não sei por quê. Eu achei esse patchouli... É um patchouli bem adocicado. Frutal que puxa um pouco para as tuas vermelhas. Pra mim, na minha percepção, tá bom? O prástico dele é lindo, né? Todo preto com essa parte mais rosada, mais vermelha, não sei. E uma delícia. O Crisca Tradicional eu não gosto. Inclusive já desapeguei. Passei pra outra pessoa que vai gostar com certeza. Mas, assim, do Crisca Drama. E é engraçado que esse perfume quando chegou eu detestei. Nossa, detestei. Não gostei. Mas tava calor, né gente? Muito calor. E quando eu usei esse aqui com o tempo mais ameno, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, eu indico demais também o Crisca Drama nessa linha, assim, de ótimo desempenho, tá bom? Outro também seria o Ilia Secreto. Gente, não conheço os outros Ilias. O Ilia Tradicional e o Ilia Flor de Laranjeira eu senti, mas eu achei mais comum. Então, dos que eu conheço, eu quero conhecer o Ilia Laços também e tudo. Mas dos que eu conheço, esse Ilia aqui, Secreto, é um dos melhores, tá? Ele é bem amendoado. Ele vai bem na vibe Black Open. Eu gosto sempre de falar pra vocês, pra vocês terem uma referência, se eles são parecidos com algum, com algum inspirado. Ele é bem vibe Black Open, bem vibe Rismindine Renaudet. Só que, pra mim, na minha percepção, ele tem uma coisa mais esfumada, mais levemente incensada, tá? Muito gostosa, muito cremoso também. É uma coisa meio incensada, cremosa, que aparece, que tem força. Eu não sei se tem notas tuberosas nesse perfume, mas, assim, é um perfume muito potente, muito sedutor, muito feminino. É... que homens também adoram esse tipo de perfume, né, gente? Então, são muito elogiados também aquele doce mais puxado pro sensual. Não muito balinha, não muito menininha. É mais puxado pro mulherão, pra aquela vibe bem sensual mesmo, bem noturna, tá bom? E outro também, gente, seria o meu revelar de natura. Que, gente, eu usei revelar à noite por um tempo. Quando eu fui na loja, foi pra sentir o churrasco, como eu falei pra vocês. Aí eu perguntei, tem o revelar à noite? Porque na hora eu lembrei e falei, se tiver eu comprar, depende do preço do dia. E tinha esse revelar tradicional, sentia, achei cheiroso na hora. Mas eu não trouxe, na hora eu achei cheiroso, mas eu pensei assim... É, amou primeiro por um fado. Mas aí quando eu vi que era R$79,90, porque os perfumes da natura são bem caros, né, gente? Então eu achei bem em conta, peguei. Quando eu comecei a usar em casa, eu comecei a usar no dia a dia. Gente, que maravilha de perfume. Que coisa linda. Ele é bem, bem amendoado. Pra mim ele vai na linha de Cinemar. Ele, lembra, também vai na linha do Ecos Castanha. Vai na linha do Velvet Cristal da Eudora, tá? Bem essa linha assim, porque todos eles... Ou tem castanha, ou tem amêndoas, alguma coisa assim que me puxa pra essa coisa de oleaginosa, sabe? Levemente adocicado também. Muito, muito gostoso. E ele é muito elogiado, né, gente? Eu vi que teve pessoas que usaram por ele por muito, muitos anos. Eu não conheci esse perfume. Inclusive, por exemplo, que ele hoje eu não usava. Mas eu lembro de quando eu senti, eu senti... Porque eu já tinha sentido antes, né? Inclusive, a gente agora vai lançar... Lançou, né? O Una Infinito. Lançou o... Intuição. É, relançou, né? Então eu já quero conhecer também pra vir falar pra vocês, tá bom? Inclusive, se vocês já conhecem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam também, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não viu o vídeo de perfumes com ótimo desempenho da Avon, vão lá assistir. Gravei agora de Natura. E se vocês quiserem, depois eu gravo de outra marca também. Boticário e tudo mais. Gente, eu quero fazer também os melhores perfumes de cada marca, tá? Que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aí eu posso fazer de duas em duas marcas, sabe? Ou então em três, né? Tipo, três perfumes... Três melhores perfumes de cada marca. E colocar. Ou então, dois melhores perfumes de cada marca. Ou cinco. Não sei. Vamos ver como é que eu vou conseguir fazer. Tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e não esqueça de me seguir lá no Instagram. Jacques Santos com dois S no final. Curte o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.